Sábado é a escola cheia, né, seu algemeiro? Ah, aqui é sempre assim. E essa perna aí, como é que tá, hein? Bem melhor, Cláudia. O senhor sabe dizer se a Edviges tá aí? Na piscina. Eu trouxe tudo o que precisava. Tava tudo tão fresquinho na feira. Ai, eu trouxe o peixe pra fazer a muqueca, Guilherme. Você vai matar o seu desejo. Tudo bem, Claudio? Eu vou bem, minha senhora. Vão levando, né? Ele veio falar com a Edviges. É, eu queria falar com ela, mas é uma conversa rápida. Deixa eu ir lá. Cláudio! Cláudio, eu não quero me meter na vida de vocês, mas você não acha que insistir nessa história com a minha filha vai fazer mais mal pra ela? E até mesmo pra você. Eu sei que eu errei, dona Ana. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu continuo gostando da Edviges como antes. Eu acho que até mais. E eu vou tentar me entender com ela. Cláudio, eu tenho medo que você sofra mais ainda. Mas eu quero justamente que a gente pare de sofrer. Mas quem eu vejo por aqui, quem é vindo sempre aparece, né, Claudio? E aí, Rodrigão, beleza? Beleza, cara. Vamos pegar uma piscina? A Edviges que tá ali, não é? É, é ela. Tá lá, linda e loira. A de sunga aí? Tu, eu já saí de casa pensando em dar um mergulho. Pô, vai lá no vestiário, deixa a roupa lá. Tá, vai atrás da tua sereia. Valeu. Tchau, tchau. Manda a bola aí, Paula. Meu Deus do céu, o que que deu nesse cara pra me chamar de Paula agora? Oi. Ai, Claudio, que susto! Agora você, toda vez que me vê, leva susto? Novidade também é você aqui na piscina, né? Pelo que eu sei, você também. Eu precisava te ver e falar com você. Que tanto assunto é esse que você tem pra falar comigo que quando você chega na minha frente não fala nada? Porque eu tomei uma decisão e eu queria te contar. Eu tive outra discussão com a minha mãe e resolvi sair de casa. Vai pra onde? É, eu vou pra um apartamento. Tipo uma parte que o meu pai me deu, que eu usava pra estudar e prestava pros amigos. Você acha que vai ser melhor? Eu acho que é necessário. Bom, você que sabe. Eu falei com a Gracinha também. Ela decidiu que não vai fazer o aborto. Nós conversamos e resolvi que eu vou dar toda a assistência que ela precisar. Ela e os pais dela vão sair lá de casa. Nossa, que loucura tudo isso. Eu tô te contando tudo isso, Edviges, pra você ver que eu não tô de braços cruzados. Eu tô fazendo a minha parte. Eu vou assumir a minha responsabilidade com a Gracinha, mas isso não significa que eu tenha que viver uma vida com ela. Ter uma história. Eu tô tentando fazer o que eu acho certo pra nós dois. Eu e você conseguimos levar a nossa vida. Você sabe que não é tão simples assim. A gente tá perdendo momentos preciosos, Edviges. É. Também penso nisso às vezes. Ah, e você já virou o campeonato de beijo na boca que teve na televisão debaixo d'água, brother? Eu achei que fosse moleza, mas nem erra. Se a gente soubesse desse campeonato, é Edviges. Por quê? Se a gente ganhava mole-mole. Vocês querem ver? Vem. Você é assim, é um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você. Desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você. 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 Eu gosto de você.